Estamos aqui no teatro, freio caneca assistindo tango, polero e tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá, sou eu, gata. Essa aqui é a Nina Cash. Eu sou de Facebook e nós viemos, olha o bolo, que é óbvio. 40 anos de sucesso da peça do Edwin Luiz, maravilhoso. E nós viemos prestigiar. E agora quem quiser levar diversão, entretenimento e muita alegria para sua peça, Entre no nosso site www.treguecomieventos.com e faça sua festa a diferença